Estamos aqui na Avenida Cristiano Machado, número 2411, eu, Thiago, vocês conhecem o Johnny Bravo? O Johnny aqui fica bravo quando não vende, mas como a Vitos Multimarcas vende muito, ele só fica alegre, né Johnny? Sempre alegre aqui na Vitos Multimarcas, gente, e hoje eu vou começar com uma novidade, uma exclusividade do nosso estoque, é um Polo Highline 2023, ele é o top de linha, vem com start-stop, carregador por indução, tela de multimídia, um carro exclusivo aqui no estoque, tá saindo por R$104,900 aqui no estoque. Você trabalha tanto e fala assim, gente, um dia eu quero realizar aquele sonho, tá na hora de ter um carro nesse perfil aí, né? Exatamente. Pode ser esse ou... Gente, pra quem quer trabalhar, aplicativo, Ford Car Hatch 2018 com motor 1.0, por apenas R$47,900 aqui no estoque. Agora a pergunta é, existe Toyota nesse preço só aqui na Vitos? É só aqui na Vitos, Toyota Hatch 2018 com motor 1.5, câmbio manual de 6 marchas, tá aqui na Vitos, por apenas R$59,900. E eu vou repetir aquela sua frase, quer trabalhar e quer um carro pra conforto, não sei o quê, quer parar de pagar aí a sua mensualidade aí do seu carro, alugar, tem outra opção aqui, né? Tem uma ótima opção aqui no estoque da Vitos, Ford Car Sedan SE 1.0 2015, saindo por R$43,900 aqui no estoque. Agora a briga também é boa, pode ser pra sua família, dia a dia, pra você que tem que levar menino escola, volta, gasta muita gasolina, ou pra aplicativo também, aí ó. Gente, esse aqui é o novo Uno Quadrado, MOB 2022 com motor 1.0, um tanque de guerra, tá aqui no estoque da Vitos, por apenas R$52,900. A pergunta é, se o Johnny não vende, ele fica como? Eu fico bravo. Agora, como aqui na Vitos vende, você fica como? É só alegria. Não perde tempo, vem pra Vitos. Johnny Belal.